A obra que visitamos inicialmente, em Coutinho Afonso e Cortegaça, era uma obra na setora das águas e, possivelmente, nas águas aquelas populações já estavam servidas de água. Simplesmente com a construção da nova conduta da Quinta Grande Amorlena, a chamada Autostrada da Água, nós potenciamos o desenvolvimento da Zona Norte do Conselho e, simultaneamente, e com a existência desse manancial de água mais reforçado, nós tivemos necessidade de fazer algumas adaptações nas alimentações de água daquela zona. Naturalmente que estas obras são de vital importância para a vida da freguesia, na medida em que estamos a falar de saneamento básico e a falta do mesmo, implica de alguma forma problemáticas de saúde pública. Portanto, embora a obra já tenha sido realizada há imenso tempo, nunca é tarde, portanto, estamos bastante satisfeitos e a zona sul da freguesia, finalmente, vai ficar toda ela previda de saneamento básico, que é uma infraestrutura de primordial importância para a melhoria das condições de vida das populações aqui desta área da nossa freguesia. E a obra que estamos a fazer é precisamente para esse efeito, para melhorar a qualidade e a fiabilidade do sistema de abastecimento de água na zona de Cortegaça e alargar, naturalmente, os sítios em que não estavam ainda contemplados para a rede de abastecimento. Portanto, com esta obra, Cortegaça fica a 100% e com uma alimentação de qualidade garantida. Em relação a covas de ferro, esta obra era uma obra que já estava executada há bastante tempo, foi executada a parte de baixo, a recolha, as condutas que transportam, portanto, os efluentes e até este ponto. O Sr. Engenheiro Batista Alves citou muito bem. É também um grande problema a questão de camarões, de aruíl, que são reivindicações antigas, de que a falta de saneamento cria condições a nível de saúde pública, a nível de conforto para as pessoas.